Fala Cookie Creel, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos ao meu canal Denny Cookie na voz e hoje estaremos aí fazendo react Vamos fazer react! É o seguinte, vamos estar reagindo aí ao clipe da música do Claude Von Strock Com participação do Eddie M Acho que é assim que se pronuncia, não sei, deve ser isso É, sei lá, não é O nome da música é Getting Hot E já deixa seu like logo no início do vídeo E se inscreva no canal, ative o sininho porque vai ter muito mais vídeos assim Eu sei que vocês gostam, eu sei que vocês gostam Então bora lá, bora de play! Olha lá, Getting Hot Pimentas Isso aí, ó Esse caro do meio é estranho, eu acho que eu vi ele no Campo Out Esse cara é um dos... 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 dos figurantes lá do Campo Out De certeza Eu sigo um canal dele, tem um canal aqui no YouTube Olha a brisa, mano, olha essa viagem Que coisa saiu O Salmão Eita, tontão! Somes derreteram, loucuras! Eita, bixinha! Somes derreteram, loucuras e mais loucuras! E essa é uma música daora, né? Eita, tontão! Eita, tontão! Eita, tontão! Eita, tontão! Esse cara mesmo! Música Música Esse comentário! A pimenta! Criativo, criativo Acabou? Acabou-se É isso, bem louco, gostei Não tem como não gostar o som É sonzeira, o clipe é insano É loucura pra todo lado, é pimenta É um molequinha pensando na boca da feia É o outro se transformando Colocando o dedo no olho Com pimenta e o olho dele fica vermelho Depois ele fica todo vermelho O cabelo espeta, vira um saiadinho Aliás, saiadinho red E é isso Loucuras Me gusta Gosto de música com vibe divertida E um clipe divertido E aí, o que vocês acharam? O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários Curtiram? Curtiram? Segue lá no Instagram da Nicole Tid E se quiser tá me indicando aí algum clipe pra tá reagindo É só mandar lá que é nóis A gente troca uma ideia da hora por lá E eu sei que vocês gostam de trocar uma ideia Eu sei que vocês adoram bater um papo Bater um papo e é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar seu like Se inscreve no canal E tamo junto com o Kikir Valeu, chama na barra Tchau Tchau